E aí, tudo bem? Meu nome é Luana Rocha e hoje eu vim trazer o vídeo mostrando as perucas que eu recebi da Shein. E é isso, vou mostrar como que ela fica no cabelo, vou falar se vale a pena ou não e bora lá pra esse vídeo. Quero lembrar vocês que hoje, dia 26 de novembro, é o último dia da Black Friday na Shein. Corre lá pra você adquirir seus produtos com até 90% de desconto, tipo, é realmente uma Black Friday. E tá valendo muito a pena, então vou deixar também aqui na tela o meu código com cupom de desconto de 15%, é Luana Rocha X. Então, quando você estiver finalizando a sua compra, é só você colocar lá na área do cupom. Além dos descontos que estão no site, no aplicativo, vocês ganham ainda 15% de desconto. Então, vale muito a pena. Eu pedi três perucas e eu vou mostrar aqui pra vocês. Todas as perucas não vieram com essa toquinha, mas lá no site da Shein dá pra comprar separadamente. Então, primeiro eu vou começar arrumando o meu cabelo. Não, primeiro eu vou começar de outro jeito. Vou mostrar a primeira peruca e depois eu coloco essa toquinha no meu cabelo. Porque é pra que eu vou ficar feia aqui mostrando as coisas pra vocês, né? Ó, a peruca, ela vem assim. Vem uma redinha de proteção. Eu vou deixar uma foto da peruca aqui. E essa é a peruca. Ela é curtinha, tem essa raiz castanha e aí vem um degradê loiro. É bem bonita. A fibra parece ser bem boa. Ela não é aquelas perucas que são lace. Não sei se é meio diferente lace de peruca, não entendo muito bem. Mas ela não tem aquela raiz natural, tipo... Ela é totalmente assim, ó. Vem bastante cabelo. Olha isso aqui, a grossura. Isso é bom. E ela é uma peruca com franjinha. Eu gosto de pegar perucas com franjinha porque elas ficam mais naturais. Essa aqui provavelmente vai ficar bem natural. Ela é meio fosca, não tem tanto brilho. Isso aqui é uma luz que tá batendo nela direto, tá? Por isso que tá assim, mas ó, vou colocar mais longe, assim, pra vocês verem. Enfim, parece ser bem bonita. Eu vou colocar ela no meu cabelo aqui junto com vocês. Eu não sei colocar a peruca direito, tá? Eu faço de uma forma, assim, bem mais ou menos. Eu ainda tô com franja, mas eu coloquei a franjinha aqui, assim, de lado, escondi. Inclusive, se você não assistiu o meu vídeo cortando a franja, eu vou deixar aqui, linkado. Lá eu mostrei como que eu fiz essa franja aqui, dá pra esconder depois. Só tirei porque eu dei uma enjoada hoje. E também meu cabelo tá começando a ficar meio sujo. Daí a franja não fica tão legal. Eu comecei aqui e nem falei como que eu vou fazer, né? Primeiro eu vou dividir meu cabelo no meio. E meu cabelo tá muito grande, ó. E eu tenho muito cabelo. Eu não sei se eu vou conseguir esconder perfeitamente, 100%. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui pra tentar esconder esse cabelo. Então eu vou fazendo uma trança bem forte. Vou puxar bastante pro cabelo não soltar. Eu tenho algumas perucas aqui em casa, mas eu não tenho tanto costume, assim, de usar. Às vezes eu uso pra tirar uma foto, fazer um vídeo. É bem de vez em quando. Agora eu vou pegar um elastiquinho, vou prender aqui e vou fazer a mesma coisa desse lado. Se vocês souberem de alguma outra técnica pra fazer isso, conseguir guardar cabelo que é muito volumoso e muito comprido dentro da toquinha sem ficar muito artificial, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Aí agora eu vou pegar essa toquinha, vou colocar aqui. Eu já prendi aqui atrás, que ela vem aberta. E aí eu vou colocar meu cabelo aqui pra dentro, dando volta. Ó, assim. E esse lado pra cá. Quanto mais cabelo você puxar pra trás, melhor vai ficar. E ficou assim. Não tá perfeito, mas já vai dar pra colocar a peruca. Aí o que eu faço? Eu coloco primeiro aqui nessa parte e depois puxo pra trás. Tem essa partezinha aqui pra segurar e aqui pra prender. Essa peruca não tem pentinho aqui na frente. E ficou assim. Eu não sei colocar ainda direito e a minha cabeça é muito grande. Então, além de eu ter muito cabelo, ter um cabelo grosso e ser cabeçuda, isso nunca colabora pra peruca entrar direito na cabeça. Mas eu tentei aqui, vai dar pra vocês verem aí mais ou menos como que fica. Eu adorei essa peruca. Eu achei que ela é bem naturalzinha por causa dessa raiz aqui. E aí vem meio que esfumando. Então, dá pra sair na rua com essa peruca, tranquilo. Essa foi a primeira. Agora eu vou mostrar a próxima. Como eu não tô mais com cabelo rosa, quis pedir uma peruca. Mais ou menos do tom de rosa que eu tive bem no comecinho do canal. Que é um rosa bem clarinho. E eu amo esse tom de rosa. Eu consegui ter um mais ou menos parecido no final do ano passado. Mas, nossa, é muito difícil, assim. A manutenção, chegar naquele tom bem clarinho é bem difícil. Por isso, eu pedi uma peruca. Essa também é de franjinha. Vou deixar uma foto aqui, como que ela é. Ela vem assim, no plástico. E vem uma redinha de proteção. Ela parece ser bem bonita. Olha esse tom de rosa, que maravilhoso. Olha isso. A fibra dela parece ser boa também. Ela vem com pentinhos aqui na parte de dentro. Mas ela também é toda fechada. Tem esse negocinho aqui de puxar. Tem outro pentinho aqui. Tem franjinha. Eu amo esse tom de rosa. É uma das minhas cores de cabelo favoritas. E é isso. Vamos ver como que vai ficar. Nossa, que diferença, né? Pro laranja e loiro. Mesma coisa que eu vou fazer. Vou colocar ela pra frente. E aí depois eu vou puxar pra trás. Então vamos lá. Olha a cor dessa peruca. Que coisa mais linda. Eu amo, amo esse tom de rosa. A franja tá um pouco grande, mas eu vou cortar depois. Se eu cortar nesse vídeo vai ficar muito comprido. Porque eu sou bem detalhista com essas coisas. Ela não é tão comprida. Ela vai até aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar. Eu escolheria essa peruca de novo. Porque ela é muito bonita. E essa daqui também. Vale muito a pena. E elas têm um preço super em conta. Agora vamos para a última. Que ela é uma front lace. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo o nome. Ou seja, essa parte aqui da frente todinha é telado. Então fica parecendo mais natural, sabe? Não é tão cara de peruca quanto essa daqui. Eu tentei cortar, mas eu não sei se eu fiz certo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela veio só nesse saquinho aqui. Eu já tirei. Vou deixar uma foto de como ela é aqui do lado. Ela é bem comprida. Ela vai até o quadril. E ela é assim. Olha que linda. Vem essa parte aqui da raiz. Que ela é bem naturalzinha. Olha a telinha que eu cortei. Tomara que eu tenha feito certo. Enfim, aí tem aqui essa parte da lateral. Que também é telado. Então você pode fazer penteado. Prender a peruca aqui. Vai parecer que é a sua raiz mesmo. Mas pra usar esse tipo de peruca tem que colar. E eu não tenho a cola que é necessário pra fazer isso. Ela é compridona. É tipo um loiro. Não é um loiro acinzentado. É mais um loiro dourado, mas bem clarinho. E eu achei ela bem bonita. Tem essa raiz aqui. Pra quem souber colocar, tenho certeza que ela fica natural. Fica muito bonita. Mas eu não sei colocar. Eu já tentei colocar essa peruca. Preciso aprender. Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês como que ela fica. Fiz esse penteado. Ficou melhor. Gostei. Olha como fica mais natural. Porque tem raiz aqui. Ah, até que não ficou tão feio esse tom de loiro em mim. Acho que é questão de costume. Bem padrãozinha. Enfim, foi esse o vídeo. Eu vou encerrar assim com essa peruca mesmo. Aproveita a promoção lá no site da Shein. Hoje é o último dia pra você conseguir adquirir seus produtos com 90% de desconto. E usa o meu cupom que te dá mais 15% de desconto. O ANAROCHAX. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais pra frente, eu quero trazer vídeos me vestindo igual alguns personagens famosos de séries, de desenho animado. Por isso que eu peguei essas perucas. Dá ideia aí de que personagem você acha que eu devo me vestir. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Me seguir nas minhas redes sociais. Deixar um like no vídeo que isso já ajuda bastante. E foi esse o vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau.